E nós mostramos aqui na semana passada a dificuldade do usuário do transporte público de Palmas, do coletivo, na hora de pagar a passagem. Quem paga em dinheiro, geralmente não recebe os 5 centavos de troco, acaba pagando 3 reais. A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor prevê aí que essa diferença seja para menos, ou seja, se não tiver aí como pagar o troco, devolver o troco, que o valor seja arredondado para menos. Por que a gente volta nesse assunto? Reclamação do usuário que esse problema continua e dos motoristas, porque se arredondar para menos, ele é quem acaba pagando a conta. Lembra do Juarez? Na semana passada ele mandou um QVT reclamando que os motoristas do transporte coletivo de Palmas não passam um troco de 5 centavos. A passagem custa 2 reais e 95 centavos e termina ficando por 3 reais. Pois é, o problema parece que não foi resolvido ainda. No sábado, agora, eu fui pegar o coletivo e presenciei de novo essa cena da questão do motorista não devolver os 5 centavos, mesmo depois da reportagem passada anteriormente. Esse outro estudante, que depende do transporte público, confirma. A moedinha de 5 centavos sempre fica para trás. Por que eles não passaram logo por 3 reais? Porque 5 em 5 centavos faz falta, porque se tiver faltando 5 centavos na passagem, eu tenho certeza que eles vão me pedir para eu descer do ônibus. E de 5 em 5 dá 1 real. Na reportagem da semana passada, o Sindicato das Empresas do Transporte Público de Palmas disse que os motoristas recebem moedas de 5 centavos para serem usadas como troco e que não vai mais se pronunciar sobre o assunto. Já para o Sindicato dos Motoristas, a versão é outra. De 80 a 90% dos motoristas confirmaram para mim que o que eles fornecem, quando tem, muitas vezes eles chegam lá e não tem, mas o que eles fornecem é 1 real, que são 20 moedinhas de 5 centavos e que não dá para suprir a necessidade do trabalho dele. Esse motorista confirma que o dinheiro que a empresa passa para ser trocado é insuficiente para atender o número de passageiros. Eu pego 5 horas da manhã na garagem, se eu for lá pedir para mim conseguir 5 centavos de troco, eles não têm. Então eu chego na estação, chego nos guichês para poder conseguir o troco, as meninas também às vezes não têm. Quando tem, elas só fornecem 1 real, que fala que a empresa passou para elas que só pode fornecer 1 real por cada motorista. E o Bonifácio fez um vídeo dele mesmo, mostrando a dificuldade de trocar o dinheiro por moedas de 5 centavos. nos próprios terminais. Vamos ver se as meninas trocam pelo menos 5 reais de moeda para mim de 5 centavos. Vamos ver se elas têm para fazer esse troco para mim. Só 1 real. Não tem mais não? Vamos dar a dele. A empresa passa aqui no máximo 2 reais de moeda durante o dia para o motorista. Ok. Obrigado. Ele teve a sorte de conseguir, não é sempre que consegue, e olha o tempo que perde aí só para conseguir trocar dinheiro, né? E tudo também questão da ausência do antigo cobrador. Nós entramos em contato mais uma vez com o CETURB, que é o Sindicato das Empresas do Transporte Público de Palmas Urbano. Por telefone, o superintendente Ronivon Pinto da Silva disse que não vai mais gravar entrevistas sobre esse assunto, voltou a dizer que não tem faltado troco para os motoristas aí da empresa Expresso Miracema. Ele disse também que essa prática, ela continua acontecendo, porque o passageiro, ele não, geralmente, ele não é muita gente que apresenta dinheiro, né? Não é um problema, segundo ele. Mas se isso continuar acontecendo, pode ligar na ouvidoria no telefone 3223-6314, identificando a linha, o horário e o veículo para eles identificarem o profissional que não está cumprindo com a determinação. Ele reforçou aí, portanto, que são poucos os casos de pessoas que usam dinheiro. Sobre o nosso questionamento em referente ao fato da empresa acabar cobrando do motorista essa diferença, nós não tivemos essa resposta. Ele voltou a dizer que essa é uma questão pontual e não é generalizada. O engraçado é que as pessoas continuam reclamando aí dessa situação.